Oi galera, Leonardo e mais um hino feito para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. O coro dele diz assim Deus, me ajude a caminhar Deus, me ajude a suportar Pois sem ti nunca dará Ó meu pai, vem me ajudar Pai, como criança eu serei A sua voz eu ouvirei Sempre quero te servir e sempre de ti quero depender Meu pai, meu pai Amém